Olá, crianças e pojucanas, sejam bem-vindas para a nossa aula de geografia. E hoje eu trago um tema bem importante que é contribuições econômicas. Vamos juntos? Então, vamos lá. Economia de hipojuca. Quando se fala de economia, se fala de recursos financeiros, dinheiro. Então, hipojuca tem sua economia voltada para a agroindústria canavieira, que é o cultivo e a industrialização da cana-de-açúcar. E essa cultura vem lá desde o Brasil colônia, tá certo? E hipojuca, ela agora só tem uma usina, que é a usina hipojuca, certo? Onde se fabrica o açúcar. É na zona canavieira que tem as gerações de emprego, onde, olha, são vários empregos. Tem os cortadores de cana, tem os carros, né, que os motoristas, tem também as máquinas que enchem os carros. Então, tudo isso é emprego, tá certo? Também nós temos um outro ponto que gera economia para a nossa cidade, é o complexo industrial de Suape. Tem empreendimentos como o Estaleiro Atlântico Sul, Refinaria Abreu e Lima e outras, muitas indústrias que tem lá. E lá é gerado muitos empregos também para a hipojuca, porque são empresas de grande porte e que eles pegam muitas pessoas para trabalhar em suas dependências, tá certo? Aqui é o nosso, é um navio, né, que foi construído lá em um complexo industrial de Suape, no Estaleiro Atlântico Sul. Olha aqui o Estaleiro, como ele é grande, é enorme e olha aqui o navio que está sendo construído. Então, isso aqui se chama Estaleiro Atlântico Sul, certo? Aí aqui, uma outra fonte de renda, de dinheiro, é o turismo. Hipojuca é um dos principais polos turísticos do Nordeste. Possui belas praias com piscinas naturais, hotéis, pousadas e restaurantes. Promove muitas oportunidades de emprego na área da hortelaria, do turismo também, motoristas. Comércio com os artesanatos e os hotéis, eles oferecem muitos empregos, porque o número de turistas é muito grande que vem nos visitar, tá certo? Para ver as nossas belas praias, tá bom? A Praia de Porto de Galinhas, com suas piscinas naturais, é o maior destino turístico de Pernambuco e o oitavo mais procurado do Brasil. Olha que paraíso maravilhoso. É a Praia de Porto de Galinhas. Todo mundo, pessoas do mundo inteiro, sabia? Vem conhecer a nossa praia, principalmente Porto de Galinha. E acaba se encantando também com as outras praias, porque a Hipojuca tem outras praias lindas e maravilhosas, com águas cristalinas. E assim, cada vez que chegam mais pessoas aqui, gera mais emprego, porque as pessoas se alimentam, as pessoas compram lembrancinhas. E é aí que a economia cresce e as pessoas trabalham, tá bom? E agora vamos para a nossa atividade. Faça um desenho de um ponto turístico de Hipojuca. Ou seja, turístico tem a ver com turista, então. Vocês precisam pensar aí quais são os pontos turísticos de Hipojuca. E vocês precisam fazer um desenho bem lindo, bem colorido. Vocês podem até, ó, as galinhas de Porto, né, que é conhecida mundialmente. E que, em Porto de Galinhas, elas servem para as pessoas tomarem, desculpa, tirarem aquelas fotos lindas e maravilhosas. Então, se tornou um ponto turístico também, um dos fatos, não é isso? Então, chegamos a mais um final de aula. Espero que vocês tenham gostado de conhecer as fontes econômicas de Hipojuca, as principais, né? Porque existem várias outras fontes. Mas, Suape e o turismo é uma das fontes principais de empregabilidade no nosso município. Para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri